Fala pessoal, dando sequência aqui aos nossos treinamentos, quero mostrar agora uma outra etapa do uso da plataforma, que é a recepção dos alertas de desmatamento de incêndios florestais no e-mail. Eu separei aqui alguns exemplos, procurei pegar o período onde a maior incidência de incêndios e desmatamento, que é o período seco, que no Mato Grosso está entre os meses de agosto e setembro, e aqui eu separei um exemplo, aqui um alerta de incêndio do dia 12 de nove de 2020. Então quando eu cadastrei a área, eu selecionei o idioma inglês, então ele vem aqui, foi detectado em alta floresta, alertas de incêndio, vai vir na cor laranjada, alta floresta Mato Grosso Brasil. Então houve 188 alertas de incêndio nessa área, aí ele vem falando aqui, houve 188 alertas VIRS, que é o programa que detecta esses incêndios florestais, reportado para a semana de 5 de setembro, ou seja, de 5 de setembro a 12 de setembro de 2020. Isso é excepcionalmente alto comparado com a mesma semana em anos posteriores. Legal que a plataforma faz essa comparação, essa mesma semana com anos posteriores e você pode ter a noção se os incêndios estão aumentando, estão diminuindo, estão igual. Esse caso aqui foi excepcionalmente alto, ou seja, aumentou muito comparado com a mesma semana em anos anteriores. A plataforma também traz essa tabelinha aqui. Isso aqui a plataforma ainda está atualizando, mas você vai saber onde esses incêndios estão ocorrendo, se é floresta intacta, se é floresta primária, se é áreas protegidas. E depois tem a opção de você fazer um download da tabela contendo a localização de todos esses alertas em formato .csv. A gente vai utilizar essa informação posteriormente na identificação dos possíveis infratores. A gente vai verificar onde esses alertas estão caindo, se está caindo em área que foi autorizada pela SEMA, se a área não foi autorizada, se está caindo em imóvel cadastrado no CAR, imóvel não cadastrado no CAR, a gente vai fazer isso usando o Google Earth. E aí tem essas outras duas opções, que é abrir o dashboard, que vai abrir lá uma tabela com toda a informação, com planilhas e gráficos comparando anos anteriores, ou ver no mapa, que é onde a gente vai fazer a validação desses alertas, a gente vai conseguir comparar, verificar imagens anteriores e imagens posteriores e verificar indícios de cicatriz de queimada ou de indícios que houve de fato incêndio na área desses alertas.